Bora! Vai! Nossa, você fica acasar a tempo que você chega a dar tempo só Enzo! Enzo! Aquece, Enzo! Aquece, Enzo! Isso, não para não, velho! Não para não, hein! Passa, Cacá, você passa! Fita nela! Esse cara tá demais, velho! Aumenta o movimento, vai no canto, vai no outro, isso! É nóis, é nóis! Lateral! Lateral! Oh, ninguém, olha Calma! 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 Soco fez, tá! Notícia, nota! Vamos ao pij, vamos ao pij! Torne a bola, torne a bola! Aplausos Tu filmou aí, né, pai? Filmei. 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 Passa, Karkatha. É um vazio, Karkatha. Pega no verde, pega no verde 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 Cimento normal, oi Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.